Tem alguma coisa aí da alma que não seja emprego, banco e crise de hierarquia funcional? Tem uma coisa do tapa na cara, né? Do cara do vídeo aí, Judazinho, se puder colocar pra gente. Tapa na cara? Com a pessoa que quanto mais ela apanha, mais ela sorri. Sim. Né? Que você rodou no começo. Daquele cara aí que, quando o outro encheu a cara dele, olha aí. Olha lá, eita, quanto mais você vai... Ô meu amor, olha que linda. Ô amorzinho, que delícia. Ai, eu gosto. Quebra a minha cara, esmaga meus cornes, que maravilha. Exatamente, Caio. É uma amiga, escrevemos. Tem gente assim, mulher, rapaz, tem muita mulher que adora isso. Infelizmente, Nelson Rodrigues tinha razão em algumas situações. Ô, se tinha. Tem muita companheira que gosta de apanhar. Caio, você, agora quem fala, quem vos fala... É um amigo. É a amiga. Ah, é? É, e ela que é a Algoz. Ah, é? Caio, você falou sobre tapa na cara. Meu namorado gosta que eu bata na cara dele em qualquer hora, independente da situação. Ah, é? O cara curte uma pancadaria. Cara, olha, não precisa nem você se ocupar com isso. Diga a cidade que você mora. Eu tenho um amigo aí que, bom de chifra. A gente manda pra academia do amigo. Eu digo, pode ser o cacete desse cara que ele adora. Ele adora. A verdade é que a mulher bata nele. É. Olha aqui, rapaz, né? Aí chega ela. Gente, eu vou falar pra você, viu? Chega ela e ele quer surpresa, inclusive, né? Ele quer... Aqui, olha, a frase dela é fantástica. Ele gosta que eu bata na cara dele em qualquer hora e independente da situação. Aí tá ali. Então, feliz aniversário. Na fila do cinema. Isso. Amor. Na fila do cinema. Tudo bem, amor? Tudo bem. Do outro lado, do outro lado, do outro lado. Isso treme todinho. Oi, que delícia, amor. Oi, gente, eu sei o amor. É muito doido, cara. Esse povo é muito maluco. É. E aí, velho? Isso me incomoda, Caio. Mas eu meto o tapa com força. Mete o cacete. Ela se incomodada, mas é pelo fato de se sentir incomodada. Aí ela... Não, é porque isso incomoda de um lado. Mas começa a desenvolver uma relação atávica. Porque é igual droga. Tem muita gente que diz assim, eu odeio a droga que eu tomo, mas não paro de tomar. Não é? É. O cigarro. O cara diz, essa porcaria tá me matando, tá me matando, tá me matando, mas não para de fumar. Mas não para de fumar. E qualquer outra coisa. Se você atende ao capricho do maluco, você enlouquece com ele. É inevitável. Se você vive para atender ao capricho do maluco, você vai enlouquecer com a loucura dele. Por mais que bata um desconforto aqui, outro ali. E aí vai ficando especialista. Aí é que enche mesmo a cara. Aí enchei na bolacha. Pá! Isso aí numa cama então, hein? Imagina, Caio, Pabllo. Se um bicho desse gosta de ser montado. Isso. Que é para ser de cima para baixo. Um touro mecânico. Desce o cacete. Pá! E pá! E pá! Já pensou, cara? Assim como tem crente. Tem crente aqui. Tem gente que chega aqui para mim, para conversar. E diz, ah, eu adoro as suas pregações. Eu vou ficar ouvindo em casa. Mas eu preciso de uma igreja que me dê tapa na cara. Ela falou isso? Não, me falam. Não tapa na cara. Uma igreja que me oprima, que me cobre, que me demande. Porque eu não sei viver sem que alguém me cobre, me demande e tudo mais. Mas gosta de me ouvir. Está cheio de gente ali assim. Isso é um processo que patologiza aquele que pratica a pedido do ente emocional. Desse ente submisso, desse masoquista, que sente um tesão danado em ser espancado. Esse que gosta. É uma relação de parafilia, do ponto de vista sexual. Uhum. Sim. Existe, indubitavelmente, disfunção psíquica. Claro. Em alguém que meça o seu prazer pela dor que sobre ele seja infringida. É inapelável a doença. E aquele que entra no processo, adoecerá com essa patologia. O que é que ela prossegue dizendo? Aí ela termina com essa frase. Porém, essa situação está me deixando confusa, sabe, Caio? Confusa com o quê? Porque ela está precisando bater no cara, né? Não, não precisa não. O que eu faço? Ela está batendo porque está querendo. Larga o doido, cara. É. Você já imaginou? Você vai, fica, casa, e tem filho desse maluco. E depois que ela introjetar essa mania, aí ela ficou igual ao cara. Vai, vai. Ela não vai conseguir. Você não se casa com um doente assim, e não faz as vontades dele sem se tornar parte da idiosincrasia. É inevitável. Para ela e para qualquer outra. Se ela quiser sair desse processo adoecedor, ela tem que largar o maluco. Quanto antes? Quanto antes. Procura gente que queira carinho, e não cacete, né? Gente que queira dar carinho, e não pedir para levar... Bolacha. Bolacha. Porque é dodói o negócio. É continuar no negócio desse, é garantir um futuro de anomalia psicológica. Verdade. Para você, é uma pena se você embarcar nessa. Como muita gente embarca, ficam dizendo... Hoje em dia, sabe qual é o negócio? Está igual o que está acontecendo no país. Ninguém quer saber o conteúdo, o substantivo, a essência da calamidade. Agora a discussão toda é tecnicalidade. Não, é grampo ou não é grampo? É crime ou não é crime? É isso ou não? E ninguém quer saber o que se fez. O que se fez de horrendo está sendo esquecido. Estão discutindo se o modo de se aproximar daquela descoberta está mais certo ou menos errado. Se foi correto ou não divulgar tal... É, a divulgação em si, que é a calamidade, deixa para lá. O que está escrito, o que é, o que está sendo ouvido... O que se está discutindo é modus operandi. Isso é fracasso total do direito da justiça, da verdade, do direito substantivo, conceitual, do princípio infinitamente superior, para o qual o modus operandi é um servo. E não colocar o princípio relativizado, o princípio absoluto sendo relativizado pelo modus operandi. É verdade. Então, pois bem, é a mesma coisa que nesse tipo de relacionamento pessoal hoje em dia chega e para não tratar da doença, diz, não, eu tenho um fetiche. Aí pronto, parece que está tudo resolvido. É. É. O que você gosta? Não, eu gosto que enfie um cabo de vassoura no meu rabo, mas é só um fetiche. É só um fetiche. É. Coisas que todos têm fetiche. Todo mundo tem algum fetiche. Tem gente que gosta, assim, de ficar esfregando a orelha. Eu gosto de sentar num torrão quente. Isso. Fervente. Isso. Mas é só um fetiche. Eu gosto de peidar na farofa. É. Fetiche. É. Eu não consigo ir para a cama com a minha mulher sem fazer xixi na cara dela. Exatamente. Mas é só um fetiche. É só um fetiche. É. É só um fetiche. É só um fetiche. Então o pessoal resolve a calamidade dizendo que é só um fetiche. Essa palavra fetiche, ela é a minimalizadora de catástrofes. Né? E de derrota. Ela é a justificadora de tudo que é doença e idiosincrasia psicológica e comportamental. Exatamente. É o fetiche. Não, eu tenho fetiche. É. Nas rodinhas a gente vê muito a pessoa perguntar, qual é o seu fetiche? Qual é o seu fetiche? Não tem nada que ser o fetiche. Não, eu não tenho problema nenhum. Eu só tenho fetiches. Não tenho problema. Eu tenho fetiches. Eu como muita meleca, é o meu fetiche. É o meu fetiche. Daí, cada um tem seu fetiche, né? Isso. Eu adoro chupar, deixar escorrer e chupar. É só o meu fetiche? É o meu fetiche? De manhã cedo eu junto, eu faço uma nata de remela. Depois lambo. É o meu fetiche. Isso. Não tem nada errado nisso. Não é. É fetiche. É lindo. Fico uma semana sem tomar banho junto àquele acumulado na auréola glandiana e depois fico cheirando. Não é nada. Tem gente que acha um absurdo, mas é o meu fetiche. Exatamente. Respeita o meu fetiche? Exatamente. Eu respeito o teu fetiche. Você pode fazer o quanto queira, longe de mim. Agora, é que eu vou dizer que você é doido, eu vou dizer que você não se cria onde tem gente com o mínimo de saúde mental, não se cria não, meu irmão. E aí, brother? Temos mais 12 minutos. É o fetiche. Ô, Caio, é uma mulher. Ela diz que era assim, feliz... Que fetiche existe pra gente acabar com ele, entendeu? Sim. Boa. É pra acabar com ele. Boa. É pra botá-lo debaixo dos nossos pés. Boa. Ao invés de deixar que o fetiche seja o diadema de glória de bosta da minha cabeça. Como se fosse a minha coroa, o meu fetiche. Sim. É gente que já se entregou às suas parafilias, é que chama aquilo que deveria vencer na vida de o meu fetiche. Que é pra se entregar à bagaça. Vem me vê TV. O canal é você. Vem me vê TV. Vem me vê TV.